Yeah, sir! Salve, salve, meus upers! Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho, mais um vlogzinho. Eu não sei nem qual que foi o título, a capa desse vídeo. Hoje é um vlog realmente, mano, daily vlog de rotina. Mas, ó, eu queria mostrar pra vocês, filho. Chegou a tenta que eu tinha pedido da Nocta, mano. Que é a collab da Nike com o Drake, né, mano? Moleque, os detalhes são absurdos. Essa aqui é a frente dela. Paguei, mano, 45 dólares nessa camisa. É uma collab de basquete, mano. Se você for ver aqui, a Nocta, in association with Nike basketball. E, ó, chega aí. Eu queria essa aqui, ó. Eu queria essa aqui. Só que já tinha esgotado do meu tamanho. Eu queria essa aqui, mas, porra, mano, 50 dólares numa camisa de compressão é foda. Olha isso aqui. Essa aqui o Bronny até usou, mano, lá na Europa. Ele tava usando essa leg sleeve aqui, mano. 75 dólares. A bolinha. Hyped, sem dó. Aí não dá, né, o Drake. Titi o Drake. Vamos chamar aquela intrusinha. Aproveitem mais um videozão. Mas vamos lá, só vou cortar aqui rapidinho. Pô, dá até pena de cortar a etiqueta. Não, minha primeira peça é da Nocta, mano. Ela é diferenciada, essa marca, filho. Vamos pra mais um vlogzão. Vlogzão... Bem diferente do que vocês estão acostumados. Acho que vocês vão curtir. E tem uma novidade pra vocês lá embaixo, hein. Vamos que vamos. É isso. Falei demais, enrolei demais. Yes, sir. Bora que bora. Meus rupers. Hoje que você tá vendo esse vídeo, deve ser meu aniversário. Porque esse vídeo deve sair sábado. Mas eu me dei um presente aniversário. Mano, mais uma conquista. Mais um investimento, na real. Vocês que vem acompanhando aí os últimos vlogs, os últimos vídeos no Instagram, principalmente. Me desfiz daquela Mercedesinha. Minha primeira Mercedes. Era um carro 2014. Que eu paguei bem baratinho na época. E, mano, as coisas aqui nos Estados Unidos, tá tudo valorizando. Até carro. Ou seja, eu consegui vender aquele carro pelo mesmo preço que eu paguei. Então eu não perdi nada. Mas temos uma nova América, mulher. Puta que pariu. Aí, esse carro aqui, mano. Eu via na rua, eu ficava apaixonado, familiar. É um carro 2018. CLA 250. Óbvio. É um carro usado, já rodado. Mas, mano, é o primeiro carro que eu tenho, que eu compro. Que eu tenho a sensação de que é um carro novo, tá ligado? Porque todos os meus últimos carros, mano, era carro velho, familiar. Era carro velho. Até a Mercedes. Cheio de sacanagem, tá? Ó, vou deixar a chave no bolso, tá? Deixar a chave no bolso. Emocionado. Só pega, só pega. Abriu já pra mim, pô. E, moleque, o interior tá novinho. Tá conservado. Mano, moral, eu tô muito feliz, familiar. E é um investimento, mano. Tipo assim, o preço que eu paguei nela, com o meu na troca, eu posso esperar uns dois, três anos. E se eu for vender esse carro, eu vou fazer bem mais do que eu botei nele. Tá ligado? Mano, Mercedesinha maravilhosa, familiar. Na moral, eu tô bobo, mano. Essa aqui foi muito suada, viu? Mano, o bagulho é post-start, filho. É o primeiro carro que eu tenho que é, ó... Não tem chave. Não tem chave, filho. Simplesmente. E linda, mano. Conservadinha. Novinha. Vibe de carro novo. Cheiro de carro novo. Essa é a nova Meca. Eu tô muito feliz, mano. É o meu quarto carro nos Estados Unidos. Antes, a gente começou com um carro de, mano, 3 mil dólares. Tá ligado? Que na época, o meu pai deu os presentes, que eu tava fazendo faculdade aqui em Orlando. Isso. Primeiro eu cheguei nos Estados Unidos, fiquei sem carro por uns dois, três anos. Aí tive o meu carro e a gente foi conseguindo elevar o nível, mano. Graças a Deus. E, família, vocês fazem parte dessa conquista, mano. Se não fosse por vocês, o canal não ia estar onde tá hoje. Meu trampo, minha carreira, não ia estar onde tá hoje. Então, mano, muito feliz. Papo reto. A bichinha é uma amostra, filho. Chega a dar medo de dirigir isso aqui. No último bagulho que eu postei lá no Instagram, perguntando o que vocês queriam ver, tudo. Vocês pediram pra ver preços de roupas, tênis, basquete. Aqui perto de casa, mano, a única loja de esporte que tem, a gente tá em cima de Orlando. Que é Dix. Ué, o nome da loja, filho. O nome da loja é Dix. Quem sabe, sabe. Quem fala inglês, sabe. Eita caralho, vai aonde, tio? É uma das maiores lojas de esporte nos Estados Unidos. Só que não é nem perto de ser melhor, tá, mano? Principalmente pros Hoopers. Não tem muita coisa de basquete. Mas, mano, é muito grande. É uma estrutura absurda. Eu acho que é legal de mostrar pra vocês só pelo fato da loja ser tão grande, mano. É do que... Vem de tudo, mano. Aí tem até caiaque, mano. Essa não é muito grande, não. É bem meninazinha, bem meninazinha. Aí. 35 dólares. Pega. Nossa, mano, chave demais. Você sabe mostrar pra mim, né? Aí. Deve ser o mesmo preço essas aí, né? Deve ser 335. Aí embaixo também tem umas bonitas, shortinhas. Caralho, mano. Nossa, aqui é maneiro. Tem que ter um conjuntinho. Não. 55 dólares, mano. Qual é a Nike? Vou parar de mostrar a Nike aqui no canal, hein, mano. Senão, se eu for. Anderarba. Essa chave, hein? Heavy Flex Slow Wraps. Braddock. Isso aqui é de maromba. Mas 30 dólares. Moleque, se eu achar algum bagulho de 20 dólares aqui, eu vou ficar surpreso, tá? Só que, de novo, não vi nada de basquete ainda. 40 dólares essa aqui, mano. Qual é a Nike? Me ajuda a te ajudar, né, pô? Olha o shortinho. Shortinho da Nike, não. Compra o shortinho da loja. Loja caieteixeira.com.br. A gente viu a zero disso aqui, tá? Fatos. 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 Fatos mesmo, mano. Não é nem calma, não. Não é nem propaganda sua, não. Aqui, o shortinho de basquete. Pô, você é louca? Essa calça aqui tá chavosa, mano. Não é feminina, não? Cara, não. Não. Pior que não. Nem o casaco, viu? Imagina, meteu um conjuntinho. Ó, men's. Aí, amor? 110. Imagina, meteu um conjuntinho. Style, mano. Mas, ó, o casacão vai ser... 110 a calça. O casaco colocou ao contrário. Tá louco. Feio, viu? Shortinho. Short é na loja caieteixeira.com.br. Tem drop vindo pra vocês. Pô, achei agora aqui, ó. Agora você começou a falar a minha língua. Nike Hoops. Mas... Simples, mano. 30 dólares. É, a calça aqui, ó. 80 dólares. 80 dólares uma calça da Nike. De novo, galera. Pra quem, mano? Pra quem ganha em dólar, mano? Tá caro. Desculpa, mas tá caro. Tá caro, mas, tipo assim, o salário mínimo aqui é na Flórida. É 12 dólares a hora. E aí? Tá bolado aí do Yannis. Shortinho do Yannis. Vai ficar diferente, pô. Camisa, 40 dólares. Não vale a pena, não, família. Sem caô, mano. Mas os shortinhos aqui estão bem feios. Aqui tá chavoso. Não tá, não. Tá assim? Não tá, não. Tá style, mano. Tá horrível. Tá style, não tá, família. Tá horrível. Só que 45 dólares. Purify. Isso aqui tá maneiro, hein? De basquete também, ó. Não é, não, é? É assim, assim. Não, não é de basquete, não. É de tênis, amor. 35 dólares. Esse shortinho tá bonito. Bermudinha. Tá ok. Não tá bonitinho. Nem lá nem tá. 53 dólares. Não gostei. Não gostei mais. Não gostei mais. Acho que essa aqui foi a camisa mais bonita que eu vi aqui na Dicas até agora. Long sleeve. Detalhezinho da Jordan aqui. Não daria 45. Esse aqui também, ó. Você vê, o mesmo preço, mano, o mesmo preço da minha camisa da Nokta, mano. Que é uma camisa que você não acha pra vender em lugar nenhum. Dica pra vocês. Eu vou ficar falando por trás das câmeras mesmo, porque eu não tô afim de aparecer. Mas, enfim. Dica pra vocês. Vai no site que sai mais barato. Exatamente. Ó, correto. Caralho, não. Agora a gente começa a conversar, tá? É, a frente é essa. Air Jordan. E as costas. E as costas. É o Jordan naquela dunk dele. Pelo que tá escrito aqui, ó. The Cradle. Cradle dunk é aquela bola aqui. Quanto que tá? O cara vem assim, ó. Tá bonita essa aqui, mano. 35, tá em conta. Essa aqui eu levaria. Pega essa peita, família. Nike Athlete Gear, mano. Ela é bem pesadinha. Tem uma etiquetazinha bolada aqui embaixo. 45 dólares. Tá feia, mano. Nossa, essa aqui tá bonita, mano. Essa aqui tá bolada, filho. Essa aqui tá dripsada. Essa aqui tá dripsada, mano. Família, tamo na Ardigas agora. Usaria, tá? Usaria muito. Todas essas calças daqui, desse modelo, tão na promoção, mano. Tão por... 34,98. É em conta, mano. Tá bem em conta. O preço original dela é 55, mano. Vou ler. Camisa do homem. Camisa do homem. 135 dólares, porque é... Hardwood Classic da Mitchell & Enaz. É carona. Essa aqui foi a que o Orlando Nelson me deu de presente, ó. Do Cole. Tá quanto? 120 ainda, mano. Caro. Bonita, mano. Mas não é minha favorita. Pra fazer meus views, tá ligado? Papo reto. Que onda, moleque. Um aro oficial... Quanto? Ah, não faço ideia, filho. 50 dólares. 50 dólares você compra um aro. Esse bagulho aqui é aquele bagulho que tu bota dentro do aro pra bola voltar, né? Se você acertar, óbvio. Ela já entra e já rola pra tu. Ah, e se você quiser também botar, ó... Botar um LED no seu aro que muda de cor, 20 dólares. É foda, né, mano? Nos Estados Unidos tem tudo, mano. Caralho aí. Square up. Bagulho pra ajeitar o teu arremesso. R$17,99. Você quer comprar uma redinha igual da NBA? Literalmente? NBA Performance Basketball, né? R$12,99. Pô, Dick, você me contrata aí. Isso aqui tá bonito, hein? É esse colacho, mano. 20 dólares. Essa bola de basquete personalizada. Olha isso aqui, diferentona também da Nike. Qualidade zona. 20 dólares. Essa bola aqui, família, é a bola, na minha opinião, a melhor bola que tem pra jogar. E é a bola mais popular, que a galera mais usa aqui nos Estados Unidos, que é da Wilson Evolution. Wilson Evolution. 80 dólares, aí já é cara. Mas, de novo, é a melhor bola que tem, mano. Tá, porra, fica até fácil jogar. Isso aqui é da NBA, mas eu acho que não é oficial, não, mano. É, Ford Pro não é, mas é, mano. Boa bola. Price, 50 dólares. É, tá bom o preço. Tem a da MCAA. Que tá, 45 dólares. A famosa Spalding. Mas a da Nike, por 20 dólares, tá de colacho, mano. Outra da Nike. Elite. 30 dólares. E que vende uma... Vamos testar uma vertical aqui agora. Ah, os caras botam... Os caras tampam, eles botam tipo um tampão de válido sanitário, mano, pra galera não jogar. Exatamente. Ali. Se não, já era aqui, ó. Tem da WBA também, ó. Bonita, mano. 45 dólares. Ela deve ser um pouquinho menor, né, por ser feminina. Isso aqui é do Lebron, né? Ó, 109,98. Assim, eu nunca tinha visto isso aqui, não. Amarelão, do Brom Brom. Menos pior. Melhor que a gente tenha uma evaluation live aqui, né, pra gente, mas ela já dá opinião. Esse três aqui é bonito? Não, é não. É, sim? Não, é não. Família, você teria ou não, por 100 dólares? Bonito, cara. Horroroso. Esse aqui também é horrível. Horrível. Esse aqui tão feio. 160 e a do Lebron, pra variar. Os três do Lebron são muito estranhos, mano. Cage, aí você começou a conversar. Esse tá bonito. Aí você começou a conversar, falar a minha língua. Kevin Durant, 150 dólares. Teria muito. Teria muito. Sou ladrão dele, filho. Mano, da Jordan, eu já tive um tênis da Jordan quando eu era sub-14, mano. Tá bonito também. 130. Cor de burro quando foge. De quem é esse tênis da Jordan? De ninguém, né, eu acho. De ninguém. É, porque tem uma logozinha aqui. Quando tem uma logozinha assim, ele normalmente é de alguém, né? É Jordan 1,100. Esse aqui tá 100 dólares, família. Ó o precinho. Sem dólar. Tem um vermelhinho. Bonitos, mano. Esse aqui foi muito a top, hein? Ele mesmo. É do menino Yannis. Achei de fechamento, assim, família. Moleque, tá bem bonito. 120, mano. 119,99. Moleque, os tênis do Yannis são muito bem trabalhados, né? Ó. Você tá louco. Olha esse aqui, mano. Você tá maluco. Ó. Também 120, mano. Moleque, o tênis é muito detalhado. Tá porra, né? Nossa, esse aqui tá lindo, mano. Verdão, tá bonito. Aí temos o Kairi, que nunca sai de moda, né, mano? É um dos tênis mais vendidos de basquete da Nike. 90 dólares. 90 dólares. Bonito. Bonito. Também cheio de detalhes. Kairizão. Ah, esse aqui do Kairi eu já não gosto muito, mano. Mas é 80, 80 dólares. Tipo assim, não é que ele seja feio, mano. É feio. No pé fica estranho pra caramba, né, mano? É bem feio. Só tem Kairi, é? É igualzinho o outro, pô. Paralho, mano. Mas tá muito estranho esse tênis, família. No cap, mano. 80 também. Sei não, Rick. Parece falso. Outro modelão do Freak. 85. Eu falei que não tinha muito tênis. Tem tênis pra cacete, mano. Ai. Damien Lillard. Não sei se eu usaria, mas ó. Dá pra ver? Uhum. Olha aqui atrás. Damien. Cheio dos emoji. Por dentro, moleque. Esse tênis aqui tá diferente, hein, mano? Damien 8. Big Mood. Olha o nome desse aqui. Quanto? 120. Cara, tá diferenciado, ó. Mesmo tênis, só que... Olha aí. Outra cor. Fourth quarter. KO. Estamos chegando no finalzinho já. É, a Dillian só tem o do Damien. Pop demais. KD tem uns KDzinho aqui de quebrada também, que sempre tem, né? Bonito. Bonito demais. Esse aqui eu levava. Esse aqui eu levava 120, mano. Deixa a opinião de vocês aí sobre os preços. O que vocês acharam. É o preço, família. É o preço. Tem esse Nike Ambush aqui, mano. Olha que bagulho absurdo, mano. Feio. Eu teria demais. Usaria ou não, mano? Não. Eu acho muito chave. Não usaria. Eu usaria. Será que tem Jordan aqui? Tem, ó... Tem o Air Maxzinho também. Olha aqui. Eu entrei criticando, mas mudei de mentalidade, viu? Tem o Air Maxzinho também. 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 Tem o Air Maxzinho. Tem o Air Maxzinho. Tem o Air Maxzinho. Aí, família. O esportezinho de hoje é esse, hein? Já tô aqui portando o brabo. Moleque, isso aqui é da UCF, mano. Calma aí. Vou entrar com calma lá dentro e eu explico. Mas aí, pra quem não sabe O Mike, Mike Gavin Tem um timinho de AEU, tá ligado? E, mano, essa quadra aqui É da UCF, só que obviamente não é a quadra Da UCF, né? Mas, moleque, que estrutura é essa, filho? Eu tô saindo andando aqui mesmo Aí, mano, lotada a quadra, filho Isso é louco Aí, vários bagulhos aqui também Aí E aí, o Mike tá dando um treinozinho aí, mano Pra molecada dele Eu só vim de resenha mesmo, mano É bom que é mais um spotzinho pra conhecer É, vamos subir, vamos subir, vamos subir Fé Ei Só porradão Tá maluco Aí, tem até uns banquinhos aqui Lanchonete ali Mano, braba a estruturazinha Ó o Mike lá Mas, pô, eu vim na esperança de ter um Pelo menos uma cestinha pra eu brincar O bagulho tá lotado, mano Aí é foda Vou dar uns 25 minutos de casa Tava com uma preguiça de vir, mas Mano, vim gerar mais um conteúdozinho pra vocês Maneira quadrinha, mano Ó o brabo aí Muito coach Mas o time dele é garotado, mano Sub-15, sub-14 Foda Esse pavo eu tava remetindo aquela cestinha ali, mano Ó lá De bombeira E aí E aí O que é isso? Aí, enquanto os moleques estão batendo bola ali, treinando, sempre que dá eu dou um arremessinho, mas ó, exatamente a bola que eu falei pra vocês hoje, ó, Wilson Evolution. Tô, mano, moleque, praticamente todos que estão aqui dentro são Wilson Evolution. Moleque, tô aproveitando que eu tô nessa quadra aqui, mano, pra testar o meu vertical, né? Mas eu não tô subindo o quanto eu achei que eu tava, não. Pelo menos no ar 3,5, né? Esse ar aqui é muito alto, moleque. Tá porreto. Olha isso. É a altura de college mesmo, mano, de NBA. Alto, diabo, é alto. Caralho, tá no meio não. Correria. Tentar dar uma puxada no ar agora sem bola, mano. Vê quanto é que eu tô subindo. Sem bola tá indo. É, famiga, no ar o 3,5 não vai não, mano. Só puxando o ar, mas com a bola eu tô sem a técnica ainda, mano. É isso, tropa, olha aí. Deu pra dar uma brincada. Logozona. Agora a quadrilha tá vazia, pô, aí. Daquele jeitão. E aí Deu pra dar uma suadinha? Deu pra ver como é que tá a minha impulsão nesse aro gigante, alto da GMBA, mano, isso aqui, não consigo nem encostar na redinha, bem alto, bem alto, mas tô mais perto do que eu tava alguns meses atrás, isso é fato. Olha o brabo aí, família, the best coach in Central Florida, hell yeah, aí, é isso, família, só que mano, cheio de poeira aqui, mano, as ideias, mano, Como é que ficou a sala do meu pé? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.